Recado do telespectador, esqueci de falar pra você, manda mensagem aqui, no DDD3399111443. Quando eu esquecesse na abertura, só fala comigo, diretor, senão o pessoal de casa acha que não é pra mandar mensagem. Eu não sei se o Saulo mudou alguma coisa aqui, o Saulo mudou alguma coisa aqui? Ele não é doido de mudar alguma coisa aqui? Né não, Saulinho? Alô, Saulinho, tamo junto. Manda o seu recado, DDD3399111443. Aparece aqui no telão. Ah, depois no finalzinho, eu vou pedir... Quem que tá no áudio aí hoje comigo? É o Valber? Cadê o Gabigol? De férias de novo? Misericórdia. No finalzinho, Valber, vou querer o parabéns especial aqui. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha cidade querida, Teoflotone, e fala pros atleticanos que o cabuloso tá chegando. Ué! Ah, ele arrumando confusão aqui, ó. Ele que falou lá, ó. Nico, manda um abraço pra minha querida Teoflotone. Passei lá ontem, tá? É, aí ele diz, ó. E fala pros atleticanos que o cabuloso tá chegando. Se você tivesse me avisado, eu tinha gritado e solto lá na rodovia. Ó, o cabuloso tá chegando, hein? Aí a pedrada ia comer solta, né? Adoro assistir seu programa. O Saulo é muito bom, mas sentimos a sua falta. Manda um abraço pra todos os cruzeirenses apaixonados. Cruzeirenses apaixonados, um beijo pra vocês. Olha o outro discordando. O outro, tudo pra ele é Flamengo. Bom dia, Flamengo. Boa noite, Flamengo. Tudo ele é... É, o Gabigol. É, nasceu onde que ele nasceu? Na Bahia. Qual time você torce? Bahia ou Vitória? Flamengo. Flamengo. Flamengo, é. O País, quer ver? Nasceu onde o País? Minas Gerais. Qual time você torce? Atleta. É. Cabuloso. Ele falou aqui. Vai lá aí. Um beijo no coração dos meninos lá do Amigos Verdadeiros lá no Carapina. Por que que você tem um calado no grupo se o Filipão foi mandado embora? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aqui. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou a Lúcia do Baixo Turmalina. Seja bem-vindo. Graças a Deus. Obrigado, viu, Lúcia? Tamo junto. Pessoal me mandando mensagem, preocupado. Não, o Saulinho avisou aqui. Era só quarta, quinta, segunda e terça. Ou era pra eu estar fora também hoje, diretor? E eu marquei errado. Eu não posso tirar folga? Que não posso, rapaz. Vê com o diretor aí do Júnior se eu voltei errado. Que eu vi o solo arrumado ali. Tô achando que era pra eu voltar amanhã. Eu voltei um dia antes, hein? Eu tomei foi pança aí nesse negócio aí. É, você fez muita falta. Você sonota cem mil, Lúcia. Beijo pra vocês. Tamo junto. Boa tarde, Nico. A vida nos ensina a fazer o bom uso do tempo. Enquanto o tempo nos ensina a valorizar a vida. Que que é isso, gente? Esse homem é poeta mesmo, né? Hã? E eu aqui, ó. Batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão. Voltei para o BG com amor no coração. É o máximo que eu sei. Olha, ele vem e fala. A vida... Vão interpretar direito, né? A vida nos ensina a fazer o bom uso do tempo. Enquanto o tempo nos ensina a valorizar a vida. É isso. É isso. O Francisco Noel. Aqui é o Francisco Noel. Estou falando. Tô falando. Uma ótima tarde a todos. Aplausos para o Francisco Noel. O poeta. Obrigado. Ô, Francisco Noel. Faz um poema rimando duas palavras. O diretor de jornalismo, Albuquerque Júnior. E a outra palavra, o diretor de TV, Felipe Bebiano. Faz um... Juntas dois, hein? Faz um poema pra gente. Próxima. Boa tarde, Nico. Olha, só sorrisos. Sou a Victoria. Manda um abraço pra minha mãe, Rose, minha irmã, Ana Júlia, minha prima, Laísa e minha tia. Não perca o BG por nada. Sou de GV, Baixo São Paulo. Um beijo pra todos vocês do Baixo São Paulo. Somos mulheres lindas. Próxima. A ele lá, ó. A ele lá, ó. O quê? Que homem. Que homem. Alô, Nico. Aqui é a Ayla de Capelinha, bairro Vista Alegre. Manda um abraço pra minha mãe, Maria Cláudia. Meu pai Anderson e meu irmão Henrique. Você é seu nota mil. Que homem. Ô, Ayla, obrigado pela foto. Eu abrindo o BG lá. A alegria está no ar. 20 de março de 2024. Próxima. Olha ela modelando, rapaz. Olha o olho. Hã? Bonita no mundo, hein? Oi, Nico. Sou a Lúcia de Patinga. Essa é a minha gatinha. Axa. Que ontem completou os cinco aninhos. Peça numa criança bonita. Que criança bonita. Axa. Cinco aninhos. É, Axa. Lá pra frente o Henrique. O Henrique tem três anos já, hein? Hã? Lá pra dois mil e borracha, dois mil e cinquenta. Eles vão encontrar aí, se Deus quiser, né? É, daqui a pouquinho tem mais. Você pode mandar sua mensagem aqui pro DDD33. Põe aí, Panterinha. Já tá aí, ó. 99111443. Ah, eu não gosto de mandar mensagem. Gosta sim. Vence esse mal que tá dentro de você. Tem uma parte boa em você, que é muito melhor que essa parte má. Pega o telefone, criatura. Digita aí. DDD33997111443. Clica, salvar contato. TV Leste Balanço Geral. Se quiser pode colocar meu nome também. E manda mensagem pra interagir. É isso que é bonito. Põe um parabéns pra mim aí, ô, ô, ô. Quem que tá no áudio que falou? Esqueci. Falber. Sobe aí. É o parabéns pra Thaís. Beijo pra você, Thaís. Thaís Braga. Alô, Braguinha. Aniversário foi que dia? Segunda. Vocês viram uma festança lá e eu não tava presente. Thaís, você tem que fazer outra festa, tá? Que eu cheguei. É, nem que seja uma pizza hoje, tá?